Eu nunca fui aquele filho Que você sonhou Sempre fugir do seu olhar Mas cada vez que me lembrava Do seu imenso amor Eu começava a chorar Mesmo assim Sempre me amou demais Na vergonha do meu erro me acolheu Junto Para o lado Seu Me escolheu Em cada passo Que eu der Em cada estrada que eu brilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará Bom, como é trabalhar aqui Eu vejo como um privilégio E é uma atividade Revitalizante Porque a gente pode Testemunhar um pouco Entrar em contato com aquilo que Os nossos antepassados Talvez de sangue, mas de religião Fizeram e disso tirar uma motivação Para estar se preparando Para dedicar a vida Para a obra de Deus O Centro de Pesquisas Ellen G. White Brasil É um dos principais centros de pesquisa Que a nossa igreja possui Em todo o nosso país Ele faz parte de um dos 19 centros de pesquisas Que estão espalhados por todo o território do nosso planeta Esse centro é dedicado para a elaboração de pesquisas Nos conteúdos dos escritos de Ellen White E também a sua finalidade é Disseminar os conhecimentos desse conteúdo Para a igreja em todo o território nacional Dentro desse centro Nós guardamos os principais acervos Dos manuscritos originais De Ellen White Que contamos com 55 mil páginas E também aqui dentro Nós preservamos toda a história Da Igreja Adventista do Sétimo Dia Em nosso território Portanto, ao nós apresentarmos Esse centro de pesquisas Nós queremos informar A todos os que acessam O blog do UNASP Que nós, no dia 14 de novembro Reinauguramos esse centro E agora nós temos um espaço totalmente diferente Um espaço adequado para visitação Onde vocês poderão encontrar Vários expositores Que mostram objetos, documentos Que representam os primórdios da Igreja Adventista Tanto a nível nacional Como também nos Estados Unidos da América Portanto, são todos vocês muito bem-vindos A participarem e a conhecerem O nosso novo centro de pesquisas Aqui no UNASP Campus Engenheiro Coelho Olha isso Pioneers Amém.